Fogo e espasão, ela é puro coração Calma! Eu tô suando, Brasil, eu tô suando! Gente, amei! Quem nunca passou por isso? Mas... Ah! Ah, é Alex, ele traz? Ah! Tomando uns bons gorós Já aprendi a letra Sabia! Eu amei! Amei, 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 amei Já que era a continuação, que era a parte 2 Tá muito maravilhoso Adorei o clipe É sempre muito criativo em todos eles Sempre tem uma surpresinha ali Amei, parabéns e já é um sucesso